Eu preciso me explicar que eu não sou o compositor, como você, Maestro Wanderson. Isso foi um cometa que passou e passa a cada... Estava na Paulista Sul, departamental de jovens, cuidava de universitários e música, a associação tinha um tema para o ano, e o tema era movidos pelo espírito. Meu presidente, Pastor Luiz, está ali atrás. E o Pastor Luiz, ele me deu a responsabilidade, obrigado, de cuidar da música para o tema. E eu tinha os amigos ali já do Campo São Paulo, o Maestro Silmar Correia, o Davidson, o Juninho, o Rony. E, naturalmente, já estava ali preparando para fazer contato com um deles. E, no caminho para uma igreja de perto da associação, no caminho, eu me peguei cantando a música, a letra e cantando. E aí, quando eu percebi que estava acontecendo, eu anotei, depois morava no mesmo prédio que o Silmar Correia na época, entreguei para ele, e aí ele colocou no piano. E é uma experiência que eu estou aqui, resumindo em poucos segundos, vi que é minha, porque eu considero que, de fato, foi só um download. E foi através de mim, eu entreguei para o Silmar, e o Silmar preparou, e aí por diante. Nós estamos aqui no final dos dez dias de oração, e como foi especial esses dez dias. Durante nove dias, passamos aqui na igreja orando, buscando ao Senhor, refletindo em Sua Palavra. Utilizamos essa revista com o tema O Fim, Preparação para a Vitória. E aqui passamos pelo tema Futuro Profetizado, Fidelidade Aprovada, Palavra Soberana, que foi no último sábado, Família Missionária, Verdade Viva, Esperança Segura, Santuário Divino, Movimento Mundial, Mensagens Angélicas, ontem com o pastor Edmuro, uma mensagem linda. E hoje chegamos ao último tema, Redenção Final. O tema, ele já estava bem claro, já há algum tempo. Como seria conduzido esse tema, ainda não. Em alguns momentos, eu tenho a impressão logo de cara, de maneira muito clara, de que textos há, que caminho seguir. Em outros momentos, eu penso, eu avalio e o Senhor confirma. Em outros momentos, eu penso, eu avalio, eu estudo textos e Deus fala, não, é outro caminho. E essa manhã, essa terceira opção que está acontecendo. Durante a semana, pensei em diversos caminhos. Um caminho, ele me apontava, não era o que eu humanamente queria. Mas, ontem, na parte da manhã, quinta-feira, para ontem, eu cedi. E entendi que era o caminho que estava sendo impressionado já há algum tempo. Iremos falar sobre redenção. Redenção Final é o tema. E antes de fazer isso, eu quero convidar você, por alguns segundos, a orar. Orar pela mensagem. Orar pelo pregador, que é falho. É humano. Orar por você também, para que nada impeça o seu coração, a sua mente, de receber a mensagem do Senhor nessa manhã. Por alguns segundos, ore. E eu vou terminar aqui da frente a sua oração. Pai querido e amado. Deus eterno. Nesse momento, pedimos por esvaziamento. O pregador e os ouvintes. A sua igreja. Que todos nós sejamos esvaziados para que, nessa manhã, possamos ser completamente preenchidos pelo Senhor. Que a sua palavra, ao ser aberta, ela comunique poder ao nosso coração, à nossa mente e mude a nossa vida, Pai. Eu peço que o Senhor transforme em uma mensagem falha de um ser humano. Ao sair da minha boca, antes de chegar no ouvido, no coração, na mente de cada um, que ela seja corrigida, transformada, personalizada, preenchida, modificada, quando necessário, para que possamos ter a convicção ao término que, unicamente, o Senhor falou ao nosso coração. Toma-nos, Pai. Fala conosco. Pedimos no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra redenção significa resgate, libertação, liberação adquirida através do pagamento de um preço. O Deus Redentor é o Deus que liberta. O Deus Redentor é o Deus que dá liberdade. O Deus Redentor é o Deus que passa com a sua própria vida, para que possamos ser liberados da condenação. No Antigo Testamento, a imagem do Deus Redentor, ela está muito ligada ao resgate do seu povo, quer seja no Êxodo até Canaã, quer seja também no cativeiro babilônico. Mas nós encontramos também a imagem do Deus Redentor, que liberta dos sofrimentos, Jeremias, capítulo 14, verso 8. Que liberta da morte, Jó, capítulo 19, verso 25. Que liberta também dos pecados cometidos, Isaías 44, verso 22. E esse é um texto tão lindo, ele diz, volta para mim porque eu te remi. Volta para mim porque eu te dei liberdade. É um Deus que dá liberdade. É um Deus que resgata. É um Deus que livra, não para prender. É um Deus que livra e liberta. Para que possamos ter liberdade para entregar por vontade própria. O Novo Testamento, a imagem desse Deus Redentor, está intimamente relacionada à imagem de Cristo. Temos diversos textos. Deus, por meio do pagamento de um elevado preço, oferece a todos nós, seres humanos, antes escravos do pecado, a oportunidade de ter nova vida. De sermos livres. Mas existe uma imagem a mais sobre redenção que nós encontramos na Bíblia. E essa imagem a mais é o tema dessa manhã. É a redenção final. O Redentor, o Deus Redentor, nos leva, nos livra, nos resgata e nos dá nova vida. Mas a redenção, ela será completa unicamente quando Cristo Jesus voltar a essa terra e nos tirar desse mundo que é mau e nos levar para morar com Ele. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não vou, teria dito. Mas vou preparar-vos um lugar e quando eu for e vos preparar, eu voltarei. Para que onde eu estou, estejais vós também. Gente, a história do povo de Israel, o Êxodo saindo do Egito, rumo a Canaã Celestial, é uma história que representa a redenção final. A Bíblia usa essa mesma história. Vários textos, Hebreus, capítulo 3, é um. Uma outra cena da redenção final, ela é transmitida através da história de Noé. Jesus cita essa história. Gênesis, capítulo 9. A pregação, o preparo, o meio de escape, de resgate, o qual Deus concedeu através da arca. Talvez essas sejam as duas histórias mais utilizadas para representar esse grande acontecimento. Mas Jesus, ele menciona outra história. Menos utilizada. Mas que nos traz reflexões também muito importantes sobre a redenção final. E essa é a história de Ló, aqui mencionada no capítulo 17, do Evangelho de Lucas. A história de Ló é a história de um resgate. Um resgate que em alguns aspectos representa de maneira muito importante a redenção final. O resgate completo. Eu convido você, talvez, a deixar a fitinha da sua Bíblia, marcando em Lucas. E ir comigo até Gênesis, capítulo 18. Eu vou ler a princípio o verso 16 em diante. Aqui nós encontramos um trecho da história de Ló, o qual nós vamos destacar na reflexão dessa manhã. Nós vimos que algumas histórias, elas representam a redenção final. Algumas mais conhecidas. A história do povo de Israel. A saída do Egito. A canaã celestial, como nós usamos. O exemplo. A história de Noé. E hoje nós vamos refletir um pouquinho na redenção final com base na história de Ló. Gênesis, capítulo 18, verso 16 até o verso 22. A princípio diz assim. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as famílias da terra. Porque eu escolhi. Eu o escolhi. Para que ordene a seus filhos e a sua casa. E depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. E pratiquem a justiça e o juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. E o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeloei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E como eu gosto dessa última frase. Porém Abraão permaneceu ainda. Aonde? Na presença do Senhor. E o que faz um homem que está na presença do Senhor? O que faz uma mulher que está na presença do Senhor? O restante do texto, a partir do verso 23. Vai nos apresentar que um homem na presença do Senhor. Ele intercede. Um homem, uma mulher na presença do Senhor intercede. Não por si mesmo, mas pelos outros. Intercede por aqueles que erram. Intercede por aqueles que tomam decisões erradas. E intercede até mesmo por um povo que está rebelde contra Deus. Alguém que está na presença do Senhor intercede até aqueles que estão em uma postura de rebeldia contra o Senhor. O juízo é o Senhor quem realiza. A nossa parte é interceder. Interceder por todos. Interceder por aqueles que sofrem seguindo ao Senhor. Mas interceder também por aqueles que não estão seguindo o Senhor. Interceder também por aqueles que estão tendo uma vida completamente diferente dos princípios bíblicos. Interceder por um povo que está em rebeldia, em apatia contra o Senhor. A nossa parte, quando estamos na presença de Deus, é interceder. Não é buscar humanamente realizar os nossos juízos. Quem faz juízo é o Senhor. Quem está na presença de Deus intercede com misericórdia e graça. Foi isso que Abraão fez. O registro da intercessão de Abraão por Sodoma segue um estilo familiar de barganha. Eu não vou ler o texto, você conhece a história? Abraão, ele começa perguntando para o Senhor. Se se tivesse ali 50, ele destruiria a cidade. Uma cidade pequena daquela época tinha por volta de 100 pessoas. Ele fala, Senhor, se tivesse 50, metade de uma cidade pequena, o Senhor vai destruir? Não, Abraão. Ele começa com 50 e termina com 10. Um número mínimo para a formação de uma comunidade e de um tribunal, segundo Rute 4, 2. Mas não havia naquela cidade 10 pessoas. Não havia. Gênesis capítulo 19, verso 1 diz, ao anoitecer. Vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. E ali acontecia o comércio, os juízos. Este, quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernortai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. E deu-lhes um banquete, fez assar uns pães, asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo, de todos os lados. E chamaram-o por Ló. E lhe disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora, a nós, para que abusemos deles. Sodoma era a mais bela entre as cidades do vale do Jordão. Tinha beleza, tinha fertilidade. A arte, o comércio, contribuíam para enriquecer essa cidade. Luxuosa e orgulhosa. Com pouca preocupação ou trabalho. Com pouco esforço. Pelas condições que haviam naquela cidade. Com pouco trabalho, eles conseguiam ter aquilo que eles precisavam para o ano inteiro e sobrava. Eles não precisavam trabalhar muito. Com pouco esforço. Eles tinham tudo aquilo que era necessário e todas as necessidades eram supridas. E o ano inteiro parecia um ciclo de festividades. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e lazer e assim o povo se entregava aos desejos da carne. A todos. A todos os desejos da carne. Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas 156 que a ociosidade é a maior maldição que pode recair a um homem. A ociosidade é a maior maldição que pode cair sobre um ser humano. É quando Satanás tem o maior sucesso a tentar nós seres humanos nas horas de ociosidade. Em Sodoma havia abundância de recursos, mas os pobres e necessitados não eram ajudados. Eram deixados a perecer. Eram dos pecados de Sodoma. Havia regozias, georgia, banquetes e bebedices. As mais vis e brutais paixões não eram refreadas. O povo desafiava abertamente a Deus, a sua lei e tinha prazer na violência. Eles tiveram um exemplo do mundo antidiluviano. Do povo antidiluviano, daquilo que eles fizeram e do juízo de Deus. Mas de forma inconsequente, seguiam no mesmo caminho. Dois anjos do Senhor foram até Sodoma para destruir a cidade. E os homens dessa cidade, o texto diz, jovens e velhos queriam abusar deles. Ló, traz eles pra fora e nós iremos abusar deles. O juízo de Deus estava poucas horas, não tinha mais nenhum dia. Estava poucas horas de ser efetuado naquela cidade. E as pessoas não perceberam. Enquanto os anjos se aproximavam para executar o juízo de Deus, esses homens sonhavam apenas com a satisfação própria. Com os desejos imorais. Nem que fosse preciso pra isso usar a violência. E eles estavam ao redor da casa de Ló, preparado para usar a violência se necessário. Para tomar aqueles dois viajantes e abusar deles. Parecia ser um dia comum em Sodoma. Como todos os outros. O sol se pôs. O clima era ameno, tranquilo. Como todos os outros dias. Mas aquele seria um dia diferente. Os anjos ferem a todos esses homens de cegueira, diz o verso 11. E a partir do verso 12 diz, Então disseram os homens a Ló, Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir esse lugar. Porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou com seus genros. Aos que estavam para casar com as suas filhas e disse, Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo dessa cidade. Como, porém, se demorasse, Pegaram-nos os homens pela mão, ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram para fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, Livra-te, salva tua vida, e não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Ló, ele pede para ir para a cidade vizinha? É permitido a ele? O verso 23, 26, diz que, verso 25, E subverteu aquelas cidades, toda a campina, todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra, a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade em que Ló habitara. Eu quero tirar aqui, dessa história, sete aplicações para a nossa vida. Eu quero tirar aqui sete lições sobre a redenção final, com base na história de Jó. São sete lições simples, curtas, sobre a redenção final, com base na história de Jó. Primeira lição, Ló estava em Sodoma, por causa de uma escolha errada. Em Gênesis 13, 9, Abraão cedeu a Ló, a oportunidade de escolher para onde ele queria ir. E na verdade, Ló, era ele quem deveria ter falado para Abraão escolher, ele era mais velho. Tudo que Ló tinha, era por causa de Abraão, e porque Abraão tinha acolhido ele. Mas ao invés de assim dar, a possibilidade para Abraão escolher, o verso 10 a 13, do capítulo 13 de Gênesis, diz que ele escolheu o lugar que ele achava mais bonito, mais lindo, mais fértil, mais regado pelas águas, mas era o lugar onde tinham homens maus, em grande maldade, a palavra diz no verso 13. Escolheu o lugar onde os homens eram maus, e grandes pecadores. Se havia necessidade de redenção, não era por culpa do Senhor, mas era pelas escolhas erradas de Ló. Segunda aplicação, não são os lugares que abençoam as pessoas, ele escolheu o melhor lugar, o mais regado, o mais fértil, o mais bonito, não são os lugares que abençoam as pessoas, o Senhor abençoa, o melhor lugar do mundo, sem Deus, é perdição. A melhor região que você possa morar nesse mundo, sem Deus, é perdição. O melhor trabalho que você possa ter, sem Deus, é perdição. A melhor casa que você possa morar, sem Deus, é perdição. Não é o lugar quem abençoa as pessoas, é Deus quem abençoa as pessoas, e por isso, é possível estarmos em um lugar lindo, e não sermos abençoados pelo Senhor. E é possível estarmos em um lugar, onde as condições são completamente desfavoráveis, e sermos abençoados por Ele. Não são os lugares que abençoam as pessoas, é o Senhor quem abençoa. E se você quiser ser abençoado, nesse lugar, engenheiro coelho, você será abençoado, unicamente, pela presença e pela atuação do Senhor na sua vida. Não são os lugares, é o Senhor quem abençoa. Terceiro, Deus é misericordioso, e dá oportunidade a todos, de serem salvos, de serem resgatados, de serem redimidos. Ele deu inúmeras oportunidades àquela cidade, inúmeras oportunidades àquele povo, e Ele também deu oportunidade à Ló, à sua família. Hoje, Deus continua sendo longânimo comigo e com você, e vivemos ainda, em um tempo de oportunidade. vivemos ainda, em um tempo de graça, em um tempo onde podemos escolher a quem queremos servir. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Essa era a postura que Ló deveria ter tido. Quarto ponto, a misericórdia de Deus tem limite. Deus é misericordioso. A sua misericórdia, ela é abrangente. Ela está acessível a todos nós. Mas a misericórdia do Senhor, ela tem um limite. Não tem um limite de alcance, de poder, ou de abrangência, mas ela tem um limite de tempo, dentro de uma linha do tempo. Ellen White diz, no livro Patriarcas e Profetas, página 162, pode colocar por gentileza na tela. As chamas que consumiram a cidade, da planície, derramaram sua luz de advertência, até mesmo aos nossos tempos. É nos ensinada a lição terrível e solene, de que ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual os homens não podem ir no pecado. Quando é atingido aquele limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. A misericórdia do Senhor suportou longamente as transgressões de Sodoma, mas um dia, o limite da misericórdia foi alcançado e foi executado o juízo de Deus. E assim será no nosso tempo. Vivemos ainda num tempo de graça, em um tempo de misericórdia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas precisamos lembrar que um dia, esse tempo de misericórdia, ele será fechado. E Deus executará juízo nessa terra. Ele é misericordioso e longânimo, mas a sua misericórdia, lembre-se, tem limite. Quinto ponto. Não retarde o Senhor as suas promessas, ele é longânimo, como mencionei, mas é preciso decidir e se apressar. O verso 14 e 15 diz assim, Então saiu Ló e falou aos seus gênios, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló. Eles apertaram Ló. Por quê? O texto diz, Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade, como, porém, se demorasse. Ele se demorava. Pegaram ele pelo braço. Porque ele demorava. Ló demorou para sair da cidade. Seus gênios não deram crédito. Pessoas que ele amava não estavam querendo sair da cidade. Ló teria que abandonar a casa luxuosa dele. Mas não somente a sua casa luxuosa. Ló, ele teria que abandonar todos os recursos materiais que ele havia adquirido ao longo dos anos da sua vida. Ele teria que deixar tudo para trás e sair sem nada. Sem nada. A sua casa iria ficar para trás. Os seus recursos ficariam para trás. Os seus rebanhos. Tudo. Ele teria que deixar tudo para trás e ir. Coração de Ló estava apertado. Imagine você na situação. Ter que deixar a sua casa. ter que deixar tudo o que você conquistou até hoje. Todos os recursos que você junta ao longo da sua vida para talvez ter um restante de vida mais tranquilo. Essa era a situação de Ló. Ele deixaria pessoas. E ele deixaria recursos. Casa e tudo o que ele tinha. E por isso ele estava num momento ali de tensão. De conflito. Estava demorando. Nas últimas férias eu fui para a praia. Desde que eu comecei a namorar a Priscila quase todo ano a gente vai para uma praia. Lá em Guarapari. Tem um cátere da igreja. Tem uma praia lá chamada Praia dos Adventistas. Talvez aqui alguns já passaram por lá. E ali todo ano quando eu vou na praia tem algo que eu gosto muito de fazer. Que é ir para o mar. Tem algo que me faz descansar nas férias. É ir para o mar. Não é ficar só na areia não, irmãos. Para mim eu tenho que ir para o mar. Tenho que me jogar lá para o mar. E tem uns amigos. Tem uns irmãos gêmeos. Nós fazemos a travessia. A gente sai de uma praia vizinha. E vai pelo mar. Atravessa a praia ali dos Adventistas. E vai parar lá numa outra praia. A gente faz uma travessia todo ano. Para o meio do mar. E é uma delícia. Um amarra uma boinha no pé. E a gente vai nadando. Esse ano. Um desses amigos me ofereceu um caiaque. Falei, eu quero. Eu não sei se ele me ofereceu. Ou se eu que me ofereci. Eu acho que foi a segunda opção. Eu queria andar naquele caiaque. Um caiaque fechado. Não é daqueles abertos. Não. É aquele fechado que tem só um buraquinho. Você encaixa as pernas dentro. Falei assim. E se ele virar? Não. Se ele virar. Aí você tem que escorregar as pernas e tal. Fui para dentro do mar. Primeiro dia. Irmãos. Eu fui longe. Viu? Mais um pouquinho. Acho que eu já ia enxergar o continente africano. Já. Brincadeira. Precisava nem falar. E fui longe. Mas eu fui longe. E foi uma delícia. E lá parei. E eu virava para o lado não da areia. Virava para o lado onde o mar perdia de vista. Olhava para o mar perdendo de vista. Olhava para o céu. E ali o louvor saía naturalmente. Sozinho. No meio do mar. Voltei. No outro dia eu quis ir de novo. Eu quero ir de novo. Peguei de novo. Ele me ajudou. Esse caiaque é mais difícil. De você entrar ali se equilibrando. Com onda batendo. Entrei no caiaque. E fui. Tinha mais onda nesse dia. Estava batendo mais onda. E eu fui entrando. De bico. Enfrentando as ondas. E passei ali por aquela zona. Onde as ondas quebram. Só que entrou muita água. E na minha inexperiência. A água. Ela não fica toda ali onde você está sentado. Ela vai para o casco. Ela vai para o casco. E se enche muito de água. Você tem que sair. Você tem que esvaziar. Eu comecei a perceber aquele dia. Que eu estava com um pouco menos de equilíbrio. Mas ainda inexperiente. Pensei que era só as ondas. Batendo mais forte. E fui. Fui embora de novo. Imagina. Fui embora. Priscila lá na areia. As crianças. Mas de perder de vista. Lá para dentro do mar. E ali senti um momento que desequilibrou um pouco. Num outro momento começou a vir um barco que estava vindo da minha direção. Isso tem algo que eu tenho medo. Quando eu estou fazendo essas travessias. Ou estou em algum. É. Imaginar que um barco. Uma lancha. Eles não vão me ver. E aí comecei a remar para o outro lado. E eu desconfio até que ele estava vindo da minha direção de propósito. Só para assustar mesmo. Eu sei que eu desequilibrei. Estava batendo ali um pouquinho. Desequilibrei. E virei. E ali tive minha primeira experiência saindo do caiaque. Deslizando assim por baixo. Você vira de cabeça para baixo mesmo. E deslizei. Meio do mar. Estava de colete. Normal. Tentei subir. E se na praia já é difícil você entrar no caiaque? Imagina no meio do mar. Onda batendo. Só que tinha um agravante. O casco estava todo cheio de água. Eu não ia conseguir. Mas eu estava tentando. Eu não sabia. Descobri isso depois. Tentei uma vez. Tentei duas. Tentei três. Eu acho que eu cheguei a tentar perto de dez vezes. Subia. Conseguia subir no caiaque. Tentando me equilibrar. Quando eu ia colocar as pernas. Segurando o remo para não perder. Quando eu ia colocar. Desequilibrava e caía. Desequilibrava e caía. Eu tinha condições. Estava longe. Mas eu tinha condições de voltar nadando. Eu tinha condições de voltar nadando. Mas eu tinha que levar o caiaque. Como é que eu ia chegar sem o caiaque dos meus amigos? Me emprestaram. E estava bem longe. Eu parei de tentar subir. Porque para subir é um esforço enorme para você subir nesse caiaque. Você faz muita força para subir. E eu tinha tentado várias vezes. Eu falei, eu vou gastar muita energia aqui e não vou conseguir. E ali tomei uma decisão. Falei, eu vou voltar nadando. E vou empurrar o caiaque. Só que o mar batendo onda. Difícil. Estava muito, muito lento. Muito lento. Depois de algum momento os dois, eles me viram, os amigos. Eles vieram nadando. E aí eles seguraram o caiaque. Mesmo com os dois segurando, tentando. Não dava para subir. Não ia ter como. Pela quantidade de água que tinha naquele caiaque. Mas por algum momento, antes deles chegarem. Eu estava nadando com o caiaque. E eu tive ali a consciência de que haveria um momento que eu precisaria tomar uma decisão. E eu estava naquela tensão de saber até onde eu conseguia nadar de volta empurrando o caiaque. Sem comprometer a minha segurança e a minha vida. Até onde eu conseguiria levar de volta. Imagina chegar sem o caiaque. Volta. Até onde eu conseguiria levar de volta o caiaque. Sem colocar em risco a minha vida. E ali eu compreendi que haveria um momento que eu teria de tomar uma decisão de, se necessário. Deixar o caiaque e ir nadando. Ir nadando. Não teria nada de mal em chegar com o caiaque. Não teria nada de mal. Mas em algum momento, talvez fosse necessário, se eles não chegassem. Tomar a decisão de deixar o caiaque. E seguir até o fim para chegar na areia. Tem muita coisa que a gente pode ter nessa vida que não tem dificuldade nenhuma. Se você chegar no final da sua vida com ela. Mas se em algum momento você começa a perceber que surge o mínimo risco de você perder a sua vida. Larga. Larga para trás. Larga a casa para trás. Larga carro para trás. Larga emprego para trás. Larga o que for necessário. Larga para trás. E vai rumo. Será que eu falo para alguém nessa manhã que está nessa tensão de até onde eu posso ir para me encontrar com Cristo. Mas ainda carregando tudo que eu estou carregando. Se você começa a perceber que a sua vida está em risco. A sua vida é espiritual. Você não pode ter medo de agir. Larga e vai. Chega sem nada. Mas chega. Chega no final. Ló estava com essa dificuldade. Ele sabia para onde ele deveria ir. Mas o apego à sua casa. Aos recursos. Aos bens financeiros. Estavam impedindo ele de ir. Sexto ponto. A esposa de Ló poderia ter sido salva. Essa é uma das aplicações mais fortes dessa história. No livro Patriarcas e Profetas. Página 161. Diz. Se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer a advertência do anjo. Antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas. Sem uma palavra de insistência ou súplica. Sua esposa teria também podido escapar. A influência de seu exemplo a teria salvo do pecado. Que selou a sua perdição. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície. O coração apegava-se a Sodoma. E ela pereceu com Sodoma. Ló não foi o culpado da perdição da sua esposa. Ela tinha a responsabilidade dela. A decisão dela. Mas Ló poderia ter sido o responsável da salvação dela. Você não vai ser o responsável pela perdição de quem você ama. Da sua família. Mas você pode ser o responsável pela salvação da sua esposa. Pela salvação do seu marido. Pela salvação dos seus queridos. Ló se demorou. Ele não largou. E por não largar. Ele colocou em risco a vida dele. E ele perdeu a sua esposa. Que teria sido salva se ele não tivesse demorado. Sétima aplicação. Verso 17 diz. Havendo os levado para fora. Disse um deles. Livra-te. Salva tua vida. Não olhes para trás. Nem pares. Em toda a campina. Foge para o monte. Para que não pereças. Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás. E converteu-se em uma estátua de sal. Então a sétima aplicação é a seguinte. Deus pode enviar um anjo para te arrastar. Deus pode te enviar um anjo para te pegar pelo braço. Para te salvar e levar para o céu. Mas se o seu coração não for entregue completamente a ele. Você vai se perder. Deus pode enviar um anjo para tirar você de onde você não consegue. Deus pode enviar um anjo para levar você de uma forma que você não conseguiria ir. Mas se não entregarmos o nosso coração completamente a ele. Não seremos redimidos na redenção final. A mulher de Ló, ela olha para trás. A palavra Nabate traduzida no hebraico. E Nabate não significa apenas olhar curiosamente, rapidamente. Ela olhou contemplando. Ela olhou com atenção. Ela olhou com amor. O verbo indica que não foi um rápido olhar. Ela se demorou. E ela fixou os olhos naquilo que ela amava. A lembrança dessa mulher feita por Jesus. É uma advertência a todos nós. Que queremos ser salvos. Mas estamos nos contentando com uma entrega pela metade. Ainda estão com os olhos nesse mundo. Parecem que ganharam uma nova vida. Mas estão com o coração na vida antiga. Estão com o coração nas coisas desse mundo. Estão com o coração naquilo que conseguiram juntar. Isso é lixo, igreja. Estão com o coração naquilo que a gente vai juntando humanamente nos recursos financeiros. Na influência. Na influência. Na imagem que as pessoas têm de nós. E alguns estão perdendo a sua vida eterna. Por questões financeiras. Por questões desse mundo e dessa vida. Por orgulho. Por posição. Por vontade de ter glória humana. Estou chegando perto do final da mensagem. E uso um texto de Ellen White. Que está no mesmo livro e na mesma história. Ela diz. Há um motivo para alarmar-nos. Na condição do mundo religioso hoje. Tem sentido em pouca conta a misericórdia de Deus. A multidão anula a lei de Jeová. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A incredulidade prevalece em muitas das igrejas de nosso país. Disse o irmão White no seu tempo. Não a incredulidade em seu sentido mais amplo. Como franca negação da Bíblia. Mas uma incredulidade vestida no traje do cristianismo. Ao mesmo tempo em que se acha assolapar a fé na Bíblia. Como revelação de Deus. A devoção fervorosa e a piedade vital. Deram lugar ao formalismo oco. Como consequência. Prevaleceram a apostasia e o sensualismo. Cristo declarou. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Assim será no dia em que o filho do homem há de se manifestar. O texto está falando como consequência. Como consequência do quê? A devoção fervorosa e a piedade vital deram lugar ao formalismo oco. Como consequência prevaleceram a apostasia e o sensualismo. Mas nós somos prontos a atacar a apostasia. As pessoas que estão envolvidas com o sensualismo. Mas nós não refletimos muitas vezes que isso é consequência do nosso formalismo. Muitas vezes oco. Em nossa vida espiritual. Em nossa fé. Em nossa religião. Querida igreja. Eu preciso concluir. E eu concluo voltando ao texto de Lucas capítulo 21. Capítulo 17 a princípio. Verso 31 ele diz. Naquele dia. E aqui é a continuidade desse último texto da irmã White. Naquele dia. Quem estiver no irado e tiver os seus bens em casa. Não desça para tirá-los. E de igual modo quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Capítulo 21. Verso 28. Diz. Ora. Ao começarem essas coisas a suceder. Exultai e erguei a vossa cabeça. Porque a vossa redenção se aproxima. Verso 34. No exemplo da figueira. Acautelai-vos por vós mesmos. Para que nunca vos suceda. Que o vosso coração fique sobrecarregado. Com as consequências da orgia. Beleza pastor. Eu não estou nessa. Com as consequências da embriaguez. Beleza. Eu também não estou nessa. Com as consequências. Das preocupações deste mundo. Acautelai-vos por vós mesmos. Para que nunca vos suceda. Que o vosso coração fique sobrecarregado. Com as consequências da orgia. Da embriaguez. E das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós. Repentinamente. Como lá. Só assim foi nos dias de Ló. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai pois. Todo o tempo. Como? Orando. Para que possais escapar de todas essas coisas. Que tem a suceder. E estar em pé. Na presença do filho do homem. Deus convida a sua igreja a estar em pé. Queridos irmãos. Esse mundo não é mais o nosso lugar. Ele não é o nosso lugar. Devemos cuidar dele. E da criação de Deus. Devemos intervir. Para amenizar a dor. Temos responsabilidade social. Mas coloca uma coisa no seu coração. Esse mundo não vai melhorar. Esse mundo não vai melhorar. Esse mundo não é mais a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus. De onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. O qual tem o poder de transformar o nosso corpo de humilhação. Igual o seu em glória. Porque ele tem o poder de subordinar a si todas as coisas. Enquanto estivermos ligados a Cristo nesse mundo. Enquanto estivermos ligados ao Senhor. Estaremos desajustados para esse mundo. Mas a palavra de Deus nos diz. Que assim como houve um resgate para Noé. Assim como houve um resgate para Ló. Assim como houve um resgate para o povo de Israel. Há um resgate para mim e para você por meio de Cristo Jesus. Há um resgate. Eu quero terminar essa reflexão. Fazendo você imaginar uma história. Imagine uma parábola moderna comigo. Imagine que você está dormindo e o seu anjo te toca. E fala assim. Ei, vem cá. Eu quero levar você para conhecer um lugar. E você fica assustado. Nem imaginava que de fato o seu anjo estava do seu lado. Ou poderia existir. Ou que ele fosse aparecer para você em algum momento. E o seu anjo te toma pelo braço. Você começa a fazer uma viagem. E ao final dessa viagem. Você percebe que você chegou no céu. Um lugar lindo. Com beleza que você nunca poderia ter imaginado. Um lugar precioso. Um ambiente. A atmosfera. Você vê uma mesa que perde de vista. Em cima dessa mesa. A frente de cada cadeira. Uma plaquinha com um nome. Você vai receber um novo nome lá. E eu também. Mas de repente. Olhando aquela cena. Você vê um anjo se aproximando. E com lágrimas nos olhos. Tirando uma plaquinha com um nome. E você olha para o seu anjo e fala. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que ele está tirando essa plaquinha? Um anjo chorando. O seu anjo fala. Você não vai entender. Deixa. Não. Eu quero entender. Um anjo chorando. O que está acontecendo? E ele disse. É que nesse exato momento. Uma pessoa lá na terra. A vida dela foi interrompida. E infelizmente. Ela não decidiu estar aqui. E você fala. Como alguém pode não querer estar aqui? Aqui é um lugar perfeito. Aqui é um lugar lindo. Aqui não tem miséria. Aqui não tem fome. Não tem medo. Não tem dor. Como alguém pode não querer estar aqui? O seu anjo fala. Eu falei. Você não ia entender. E você segue o passeio naquele céu. Lindo. Você vê um lago de cristal. Você vê imagens que você nunca sonhou. E você entra dentro de uma fábrica de coroas. E ali você vê a confecção de coroas. Uma mais linda do que a outra. Cada uma com um nome nela. Mas você se depara novamente com um anjo. No canto daquela fábrica. Chorando. Com lágrimas nos olhos. E você fala para o seu anjo de novo. O que está acontecendo? E o seu anjo fala. Nesse exato momento. Mais uma pessoa teve a vida interrompida. E infelizmente. Ela não decidiu estar aqui. E você fala. Como alguém pode não querer estar aqui? Aqui é um lugar perfeito. Não há lágrima. Não há morte. Não há tristeza. Não há desemprego. Não há dor. Não há briga. Como alguém pode não querer estar aqui? O seu anjo fala. Vem. Vamos. Vamos continuar o passeio. Esquece. Eu falei que você não ia entender. E você para. E de fato. Você começa a ver tanta coisa linda naquele céu. Que você se distrai com outras situações. Outras cenas. E de repente. Você se depara com um trono. E à frente desse trono. Existe um livro aberto. Você sabe que existe um livro da vida. Cujo nome de todos aqueles que estão salvos. Estão nesse livro. E por um momento. Você vê aquele ser. Que você não consegue distinguir a face. De tamanho brilho. Movendo a sua mão. E apagando o nome do livro. E quando você vai virar para o seu anjo. Para perguntar o que está acontecendo. Você vê o seu anjo chorando. E naquele momento. Você entende que o seu anjo está chorando. Porque é o seu nome que foi apagado. E você começa a se desesperar. O seu anjo te abraça e fala. Calma. Calma. Eu te trouxe até aqui. Para você entender de uma vez por todas. Que você não pode perder esse céu por nada. Agora você vai descer. Você vai voltar lá para a sua vida. E vai fazer tudo de diferente. Que você precisa fazer. Para um dia estar aqui. Tudo de diferente. Para aceitar a maravilhosa graça do Senhor. Ser salvo. Ser transformado. E preparado por ela. Querido irmão. Se você passasse por essa experiência. E a gente passou pela imaginação. O que que você mudaria na sua vida. O que que você faria de diferente hoje. O que que você tiraria da sua vida. O que que você colocaria. Qual é o caiaque que você ia deixar para trás. O que que você deixaria. O que que mudaria. Em breve. Cristo Jesus vai voltar. Assim como nos dias de Ló. Pegará a maioria de surpresa. Mas o meu desejo. É que eu e você. E todos aqueles que nós amamos. E todos aqueles a quem nós conseguimos comunicar. Possam estar em pé. Na presença do Salvador. Esse é o seu desejo. O que que você precisa mudar. O que que você precisa tirar. Jesus diz. Lembrai-vos. Da mulher de Ló. Em breve Jesus volta. E aí estaremos libertos. Para sempre. Resgatados. Para nunca mais. Viver as consequências do pecado. Viveremos eternamente com Ele. Não há nada. Que você possa substituir. A vida eterna. Com Cristo Jesus. Pai querido. Ao terminarmos os 10 dias de oração. Pedimos ao Senhor ajuda Pai. Para que possamos soltar tudo aquilo que é necessário da nossa vida. E nos apegarmos. Ao braço forte da onipotência. Através da oração. Através da palavra. Uma coisa eu te peço Pai. Ao concluir os 10 dias. E essa mensagem. Eu peço que eu e a minha igreja. Estamos em pé. Estejamos em pé. Na volta de Cristo Jesus. E que os nossos amados. Queridos. E todos aqueles que estiverem sobre a nossa influência. Estejam em pé. E em breve. Possamos viver um novo céu. E uma nova terra com o Senhor. Toma nossa vida. Em tuas mãos. Entregamos não pela metade. Mas por completo. Ao Senhor. E fazemos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém Senhor. Amém. Quero convidar. O ministério de louvor. Quero falar para você que nos visita. Que após o culto. Nós temos uma sala. Chamada Novo Caminho. Aqui no hall da igreja. Você pode visitá-la. E a você que está acompanhando pela internet. Quero mandar um recado. De que se você deseja também estudar a Bíblia. Coloque aí. No chat. E quero aproveitar e mandar um abraço aqui. Para a Nena. Que fez aniversário ontem. Que nos assiste de São Diego. Que Deus te abençoe. E seja contigo Nena. Vamos cantar. Vamos louvar. Convido você. A ficar em pé nesse momento. Fiquem todos em pé. Encerrando o nosso culto. Em paz eu vou. Amém. 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 Em paz estou com meu Jesus Em paz eu vou Ouvi a voz de Deus Em paz eu vou Estou feliz Achei abrigo Em sua casa Em paz estou com meu Jesus Em paz estou com meu Jesus